Eu sou no seu bolso é um... É, esses... Esses caras que fazem isso são muito chatos, mano. Tão na role deles, aí vem o cara da role fazendo uma coisa errada e já é 50 pins em cima. Errou uma skill, não me deixou... Não me deixou na role, lixo. Não, eu errei o primeiro grab no ganho que é level 3 e ele... Meu Deus do céu. É, é, é. Se fosse eu... Tinha matado. Era double game. 1, 2, 3, 4! Bora, última então? Saideira, saideira. É legal quando você pega um boneco do arão que o cara quer. É, é sempre assim. Quando você pega a role do cara, não deixa pra ele. Ou quando você pega o champion do cara, não deixa. É sempre assim. Errou uma coisinha é 50 pins na cabeça. Mas a gente não caiu fora da role em nenhum jogo, mano. Good, good. Vamos campeão. Chogar! Primeiro pick. Esse aqui é o jogo do roleplay. Ele já tá de fígado. Vamos ver o que eu vou pegar. O seamborvão. Burvão. É, time for AP, né? Holda. Joguinho de velcrois hoje, pelo menos. Joguinho só do que eu peço. Esse jogo aqui, se os caras pegar boneco tanque ali, vai ser osso. Ah, enxarva não! Área paia também. Puta merda. Ah, vai. Mais um APzinho, só pra fechar. Chave de... Boa, garoto. Voltei. Onde o Lucian de Cleans e o Brown de Livro, hein? Os caras tá... Caralho. Next level. Do try hard. Último jogo é o joguinho do roleplay, né? Time full AP. Velcrois do Seedlebot. Eita, rola treta. Caralho, olha o Feedle level 1. É, Fê. Tá achando que é brincadeira. Olha a geometria. Ai, foi mal, guys. Não mudei a tela. Acabou o game. Coitado, cara. Cuidado com o Brown só. Ah, não, 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 não. Calma, calma. Tem game, tem game. Ai... É, tem game não. Tem game? Tem, tem. Eu tomei o bagulho. Calma, ó filho. Bom, cedo. Ah, mas o menino dela jogou muito mal, véi. É, ela jogou. Ela saiu andando lá pra frente, véi. Tava mó suave. Ó o Jaiwa lá, voltou. Ah, ele vai ganhar cabote. A gente comprei isso, né? É, naquelas. Ah, no nosso 12 a gente compra. Tá puxando aí, tá? Ele tá aqui em cima. Tá aqui. Tá, tá, tá. Pô, esse você tá morto, véi. Ah, então. O que? O Brown tinha um flash ali, pô. Fiz o que ele não tinha. Só que esse cara nem vai se armar mais, véi. Ele vai ficar só agancando bola. Olha isso. Ele tá parado ali em cima. Tá, tá. Ah, aquele dali também tá top, pô. Não vai, bora. É, trade side, é trade side. Agora que eu entendi. Tô ficando com pouca mana. Daqui a pouco eu tenho BF. Tô procurando com a unha agora. Tem boa choca. Tô sem mana, tô sem mana. Só puxa isso aí, véi. Vou jogar uma passarinha. NA passarinha. Eu tô sem mana, tô sem mana. Opa. Tô sem skill, infelizmente. Ele gastou o clean, cê viu, né? Gastou. O Brown pode estar aqui em cima ainda. Pra vocês, ó. Tá, perdioso. Dá ele, dá ele, dá ele. Dá ele, dá ele, dá ele. Caralho, o cara gastou o flash. Flash Brown. Flash Lúcia. Não, eu sempre gastou o flash. Eu não sei. Eu não sei se ele nem pintou. Ele sim. Ai, acabei de gastar meu bagulho. Ô, porra, desvia disso aí, véi. Essa foi bem fácil pra desdermina. Nossa, os quatro gastou o flash? É, sim. Não, na real, acho que a área só reposicionou com a última. Não, eu gastou agora, eu gastou agora. O top-lock vai rumfar. Pera aí, deixa eu tacar uma bolota aqui. Safa, véi. Porra, bicho. Churrasqueira. O cara tá achando que velcro é brincadeira. Então, ninguém já não adquera e esquece do fiddle também. Ó o safadinho. Eu tomo, eu tomo pra você. Ah, pelo amor de Deus, véi. Sai fora, véi. Que cara bronze, véi. Porra. Ia ser muito bom se tu morres, cara. Caralho. Criação de conteúdo incrível que ia ser. Ah, não vou conseguir dar B. Vai, 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 vai. Nesse jungle de hoje em dia, tá com nada, hein? Pô, o cara tá louco aqui, pô. Fute o Lucian. Eu, hein? Iaaah. Vou dar tepia. Dá tepia de mim mesmo. É pra beitar, olha o letra bot, ó. Eita. Não, 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 não. Sim. Que que eu dei isso aí? Ah, tá suave. Pena pink. Oh. Ult, falta 30 pra ult. Quanto? Quinze. E contando. Tá bom? Tem um stopwatch. Tá. É, é, pô. Aaaaaaah! Vai matar lá. Caralho, o cara deu um close flash. Que Deus. Barricada vai cair em breve. Flash Java. Caralho, velho. Tadinho, esse Java não arruma nada com a gente, né? Eu tô tentando, viu? Sim. Se eu fosse esse Java, eu estaria muito triste, velho. Porque no lugar, o cara tá tentando fazer em cima da gente, só todo mundo pula. Ô, meu Deus, tá. Raio, lazy! O cara é bom, velho. Ah, velho. Geometria, geometria. Eu tomei muito isso ruim. Faltei aula. Geometria, 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 geometria. Esse cara ficou se escondendo, mano. Eu não entendi o que aconteceu. O que você flechou, o Brawl errou antes de você, velho. Nossa! Caralho, que tragédia. Não, isso foi azar, você tá ligado, né? É, isso é azar, isso é azar. Caralho, o Korky. É o Kenan da Passário, esse cara. Ele é louco, tá ligado, né? Homem-bomba. Me li ainda. Ah, queima-roupa. Caralho, o cara não tá ligando pra nada, velho. Ih, tô chegando, tô colando. Meu Deus, esse cara, esse cara me odeia, velho. Tô dominando. Ai, ai. Esse Geve me adora, velho, sabe mesmo? Ele tem 50 de farm, macho. Não, 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 não. Esse Korky aí é alguém do competitivo, tenho quase certeza. É. Não sei quem é, né? Ele tá com foda-se, tá ligado. É, o cara tá jogando solo kill. Adrenalina máxima. Sim. O Ligit dá razão. Quero matar o Gripex Salsicha, dele. Gripex. Isso é isso. Eu ainda vou me foder aqui, ó. Olha o Kami. Ah, eu tô com medo desse Korky fazer o mesmo do jogo que o jogo passado. Começar a jogar igual maluco e morrer. Ó, morreu, boss. Só que ele falou? Meu Deus. F*** fácil aqui, velho. O cara não tem visão nenhuma, pô. Aquela, né? Vai ter um blusinho pra roubar essa pô. Ah, olha ali, tá aprontando. Nossa, ninguém morreu nisso, mano. Uma área ali em cima. Que isso? Só leva tudo aqui. Barra não dá não. Garro tá vivo. Caralho, esse Lucien é louco. Seria o que? Sim. O cara é o The Real Kalec, mano. O cara é o que eu vou matar, mano. Tá lá, TP? Boa. Pode dar, então. Gostou, né? Eu juro esse TP. Ah, deixa eu dar, então. Ah, eu... Ixi, foi blind isso. Vou dar B na mão. Tenho flash de Zonias aqui. Ah, eu queria ultar nisso aí, velho. Voltar, voltar. Tá louco, lá. Focou, é, sempre importante. Focou lá. Focou lá. Focou lá. Focou lá. Focou lá. Focou lá. Focou lá.